Aqui é a zica, ali em cima tem outra raiz que é a zica Ó, essa grota aqui ó, vai até lá em cima É, mas começou a cavar lá, não deu conta Começou a afundar, só que a baterra abaixou, não estava assim, ela era um pouco mais alta Então, vamos lá em cima Tá engraçado Ahahahahaha Tá engraçado 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 Ah, vai eu de novo nesse morro. Vamos ver agora a prova dos trinta. Quase deu, hein? Quase deu, hein, gudão? Quase deu, hein, gudão? A Dayane, a Dayane. A Dayane, a Dayane. Quase deu, gudão, 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 gudão. Cê já viu que ele sabia que não vinha, por isso que ele já mandou. Agora já vinha até aí, pô. Tchau. 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 é igual a ele lá ele tomou as vitaminas né pode pode tenta pode 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.